Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 28 de abril, sexta-feira, nós vamos ver mais uma passagem que a palavra vai nos convidar a falar sobre a Eucaristia. E eu estou muito, muito, muito feliz. Porque se você, com todos esses dias que o padre está falando da comunhão, se você não acordar, meu irmão, olha, está difícil. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como o Padre disse, mais uma palavra em que nós podemos falar da Eucaristia. E é tão interessante, porque essa pergunta que os fariseus, que os judeus discutiam entre si, é uma pergunta muito pertinente. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Como é que ele pode dar a sua carne a comer? E aí a gente vai precisar entender o seguinte. Lá no Antigo Testamento, o que era feito para ter o perdão dos pecados? Sacrificava o cordeiro. Tirava o sangue, aspegia o sangue ali nos umbrais das portas. e aquela carne do cordeiro imolado, eles comiam, eles sacrificavam. Era a carne que era comida. E ali se tinha o perdão dos pecados. Mas aí era algo que eles precisavam refazer, 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 refazer. Quando se tem ali Jesus como o cordeiro imolado, então a gente está lá no rito do Antigo Testamento, Jesus vai falar, não, agora eu sou esse cordeiro imolado. E é o meu sangue que vai ser aspergido. Esse sangue derramado na cruz é que vai lavar toda a humanidade do pecado. Então quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá a vida e a vida eterna. Ou seja, ali todo esse ritual era feito para estar em comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus. poder possibilitar essa vida e essa vida eterna. Então, Jesus, ele simplesmente, para nós entendermos a comunhão do corpo e sangue de Jesus, eu preciso entender este momento, nessa situação, do cordeiro imolado. E por isso que o padre fala, eis o cordeiro de Deus. até então se tinha o cordeiro mesmo, a cabra, o bode, a ovelha, ali se tinha o, que era sacrificado. Não, não, agora não tem mais. Jesus é o cordeiro. Jesus é o cordeiro. Agora, preste bem atenção na beleza da Eucaristia, mas por um outro viés. Porque, até então, as pessoas tinham Jesus ali com eles. Tinham Jesus ali, né, no seu dia a dia, conversando, realizando milagres, a questão. Jesus, ele dá um jeito de se manter presente na nossa vida. Ele dá um jeito de se manter. E preste bem atenção, porque até então ele estava aqui, ó, frente a frente. A gente podia tocar nas vestes, né, Com a Eucaristia, ele não está mais aqui, mas ele passa a estar aqui. O meu coração tem Jesus. A carne de Jesus se torne, se une à minha carne. O sangue de Jesus se une ao meu sangue. E é por isso que eu posso me denominar cristão. Eu sou um outro Cristo. Já não é mais eu quem vivo, diz São Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Ele dá um jeito de permanecer presente na nossa vida. Né? E é por isso que eu não posso. Eu não posso deixar a Eucaristia de lado. Eu poder saber que Jesus está aqui, ó. Eu não estou sozinho. Jesus está aqui dentro de mim. Eu comunguei. O sacrário vivo, que é o meu coração, não está vazio. como que está o sacrário vivo, que é o teu coração? Tem Jesus? Você tem comungado? Ou não tem Jesus, porque você não está em comunhão? Né? É lógico que existem aquelas pessoas que talvez estão, né, não podem ter a comunhão, porque estão, tem algum impedimento. Mas vivem a comunhão espiritual. Mas até mesmo você pode ali ver se consegue, né, mudar essa situação que te impede. Ah, então eu estou num pensamento de segunda união. Já foi ver se a primeira união, né, é possível a nulidade? Né? Então, é a gente poder pensar, porque a comunhão é séria. quando eu fui no congresso estadual em São Paulo, eu fui dar uma palestra e foi uma palestra muito bonita. Nossa, o pessoal estava todo todo aberto e fala Jesus estava ali presente. No final, uma senhora chegou para mim e falou Padre, eu sou, eu tenho uma história de um milagre. Mas um milagre é através da Eucaristia. Eu estava doente. Uma doença que poderia levar a minha vida. E ali eu fiz uma promessa para Jesus, Jesus, eu vou comungar todos os dias. E eu sei que através desta comunhão o Senhor vai me curar. E ali ela conta que durante, eu acho que um ano e meio, dois, ela foi comungando, comungando, e tinha dia que ela ia na igreja, não tinha missa, mas ela precisava achar outra igreja que tinha missa e tal. Mas determinada mesmo. E ela foi curada. E ela falou, eu sei que quem me curou foi Jesus Eucarístico. A Eucaristia é o maior presente de Deus para nós. É o maior presente de Deus. Por isso eu falo, não tem nada que substitua a Santa Missa. Eu rezo em casa, não substituir. Eu faço o terço, não substituir. Eu faço o novento, não substituir. Por quê? Porque na Santa Missa eu posso receber Jesus na Eucaristia. não vou falar mais sobre esse assunto, eu sei que é muito instigante, mas tomara que tenha tocado seu coração. Se você não fez a primeira Eucaristia, já é adulto, vai e faça. É muito fácil. Vai e faça. Tenha, você vai viver a alegria de poder comungar em cada missa. Se você está afastado por causa de não confessar, vai e confesse. Se você falta muito, comece a não faltar. Você precisa dessa união. É o corpo vivo do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É permanência. Eu estou ali permanente. É pertença. Se mistura. E aí ele fala, não é como o pão que os vossos pais comeram, eles morreram, mas aquele que come deste pão viverá eternamente. E eu quero essa vida eterna. Se você quer, busque comer desse pão. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.